Isso, lembrando que isso só vale para cães que está fazendo obediência básica, que sabe o que é o comando junto, tá? Não é você pegar o seu cachorro hiperativo e falar, agora eu vou gastar a energia dele com um bike, vai atropelar o teu cachorro, vocês vão cair, não vai dar certo. O cão tem que ter uma base de junto, então prendi o cão aqui ó, tá vendo? Quando a guia não está tensa, ela está com conforto, prendo o cão aqui, ele não tem extensão para passar nem pela frente, nem por trás, então eu vou andar, vou empurrar a bike, no primeiro estágio, vou empurrar a bike, se o cão tensionar a guia, se a guia esticar, eu vou parar, vou fazer o junto, exatamente igual eu faço quando eu estou andando com o cachorro sem a bike, ó, junto com ele. Agora sim, ó, perfeito. Então, tensionou que eu paro, exatamente como eu faço no passeio, tá? E aí, quando o cão estiver familiarizado com a bike, eu vou tocar no cão com a bike, ó, com o pneu, para o cão não ter medo desses barulhos, ó, ó, isso às vezes assusta o cão, quando te dá um puxão. E aí sim, eu vou partir para esse nível de montar, né? E com o pé no chão ainda, ó, fazer iniciativa, tá? Quem pode, junto? Pode ficar aí que eu vou voltar, agora você pode ficar parado. Então, se você quiser prender a bike em uma parte, o cão em uma parte da bike, eu aconselho inicialmente prender o cão nessa parte. Essa bike, ela tem um suporte para a prancha, que eu posso prender aqui também. Agora você pode ficar parado, tá? Porque eu vou e rolo. Mas aqui, eu prefiro conduzir o cão, a bike com uma mão e o cão com a outra, ó. Pode ficar paradinho. Junto, Coelho. Junto. Vem junto, Coelho. Vem junto. Observe que a guia tá frouxa, o cão não tá se enforcando. Junto, Coelho. Beleza, galera. Essa é a dica aí. Junto aqui. Olha, boa não. Tempo, Coelho. Boa não. Tempo. Vou manter o foco aí, mais uma vez. Coelho. Junto aqui, Coelho. Junto aqui, Coelho, ó. Junto. Junto aqui. Junto aqui, Coelho. 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 Obrigado.